Eu não sei mais o que fazer, Zé. Este é o teste final. Olha só, um picolé de manga com maracujá e buchá, né? Inclusive, nos rios tem aquela expressão maravilhosa de cair os buchá do bolso, né? Toda uma coisa muito boa, tipo... Buchá é aquela frutinha pequenininha, cair os buchá do bolso, né? Cair os buchá do bolso, né? E é como o melhor da noite, né? De cair os buchá do bolso. E aqui o curd, né? O creme de bergamota, que tem um toquezinho de gin, de um gin brasileiro que eu adoro, que é o Ibterra. Também, então... E aqui um pouquinho do machê, que a gente batizou de machê. Se você não me contasse, eu ia achar que era machá. Machá. Porque é a mesma cor, inclusive, do machá. Sim. Então, em homenagem à Carla Soacerig, que me apresentou esse produto maravilhoso, gaúcha. Gaúcha, claro, tinha que ser. Vem cá, e para comer, então, como um picolé. Dô uma molhadinha aqui, posso? Sim, você reparou que não tem talher hoje, né? Não, não tem nada. Comemos com a mão. O menu foi todo pensado para comer com a mão. E aqui, vou dar... Já estão me cobrando já o aviãozinho. Ah, meu Deus do céu. Olha, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Nossa senhora. Gente, isso é bom demais, o amigo. E a brincadeira, passar no creme aqui... Leirão, antes de vocês degustarem, eu quero fazer o seguinte, parece que não é um chocolate em volta. É um chocolate com... Chocolate branco com machê. Ah! Nossa senhora! É um brigadeiro! E o recheio, esse aparelho ali, é justamente esse creme. É feito receita do chefe Alen Sotero, chefe de confeitaria lá do Mocotó. Sim. Que a gente trabalhou nisso por alguns meses e está no cardápio lá da Vila Leopoldina. Nossa senhora, vamos lá na Vila Leopoldina em São Paulo. Gente, isso aqui... Essa mistura de dentro é segredo do Mocotó, é isso? Lá não tem segredo, Zé, que a gente adora compartilhar receitas, mas o segredo desse daqui é um só. Meu pai falou uma coisa muito precisa, falou, só mistura coisa boa, tem que ficar boa, né? Não tem outra. É claro, é claro, só mistura. Se os ingredientes são bons, o resultado final nem se fala. Realmente, olha, acabou a minha resistência com o mate, com o sobremesa, que você sabe que eu não gosto de coisa muito doce. Isso aqui é perfeito em tudo. Glenda, leva a nossa plateia ao delírio com o sorvete do Rodrigo aqui. Olha, difícil comparar todos os cardápios que você já fez aqui, mas esse aqui está tipo top 3. Rodrigão, brigadinho, está top 3. Esse aqui é bom, gente, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado novamente, quartas-feiras, olha, me fez até dar adeus ao jejum intermitente, só para comer essa maravilha aqui. Você mudou tudo, né, Zé? Acabou.